Se eu não disse pra você, é porque pensei que, de repente, a menina poderia não pegar a gravidez. Mas eliminaram a ficha dela. Isso quer dizer que houve premeditação. Que vocês pretendiam esconder. Mas eu já disse que não fui eu que destruí a ficha dessa paciente. Não foi minha decisão. Inclusive, quando eu a inseminei, eu fiz. Eu fiz com boa vontade. Fiz com a consciência de quem faz o seu trabalho. Como eu poderia saber que a enfermeira havia confundido os papéis? E também não percebeu que estava inseminando uma virgem. Me diga, como é possível que não tenha passado pela sua mente porque uma jovem virgem ia querer ser inseminada artificialmente, Bichelena? Você vai me desculpar, mas eu juro que estou perdendo respeito por você, meu colega. Ricardo, eu acho que é melhor manter a calma, porque... nesta situação, estamos juntos. Queira ou não queira. Claro que eu percebi que a paciente era virgem, mas a gente não conseguia nem pensar direito porque o Maurício de la Vega estava obcecado para ter um filho. Eu pensei que isso era parte da ideia dele. Ah, é. E ter um filho com uma mulher virgem, não é? Sei lá, Ricardo. A gente vê cada coisa hoje em dia. Isso não teria nada de estranho. Inclusive, eu não ia agir com moralismo naquele momento. Pois neste momento, Bichelena, temos uma questão moral e ética muito mais grave para resolver. Me diga, tem alguma ideia do que deveríamos fazer? Bom, agora que já almoçamos, podemos passar para a sala? Eu adoraria saborear uma bebida. E aproveitar para falar da revista, está bem? Certo. Está ótimo. Então vamos. Por aqui. Sim, precisa me contar. Você pensou bem, minha filha? Eu já decidi uma. A casa ficou super legal. É. Espere um minutinho, minha filha. Vem cá. Sente-se, minha filha. Eu tenho que falar a sério com você. Era justamente sobre a revista que eu queria falar, Rogério. Qual o problema, Maurício? O mesmo que eu comentei, que a editora global está devolvendo os exemplares como se não tivesse saída. E os jornaleiros reclamam porque não recebem a revista. Bom, talvez os jornaleiros digam isso para não criar casos. Não, não, não. Eu sei que a revista tem uma grande aceitação. Eu adoro essa revista. Sempre digo isso ao Maurício. É, a estética sempre pode ser melhorada, né? Esqueça a estética. Aqui estamos falando de negócios. Com licença. Eu não sei se tem alguém por trás disso tudo. Eu não sei quem é, nem por quê, mas querem nos prejudicar. Eu estou avisando, Carlota. Essa sua amiguinha está usando um decote que não me agrada nada, nadinha. Mamãe, Desirê é minha amiga de infância. Está passando um mau momento. Ah, se ela está passando por um momento ruim, é porque o marido a deixou. E você que a mãe Jean não recebeu em sua casa para ver se ela seduz o seu marido. Aí então ele passa a ter um caso com ela. Mamãe, na minha opinião, não é nada disso. Ah, então espera para ver, minha filha. Porque essa moça já botou o olho no bonitão do seu marido. Ela não é uma idiota para dispensá-lo. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, José. Eu mesmo, Azucena. Como está, seu Paulo? Ele já está de saída, padre. Vai, vai, vai. Mais uma vez. Obrigada pelo que trouxe, Paulo. Obrigada. Bem, agora sim, padre, pode falar. Muito bem, Azucena. Vim falar da Joana. É? O que aconteceu? Pode confiar em mim, Azucena. Eu sei que a Joana está grávida. É, bem, mas... Fique tranquila. Não vim pedir explicações. E então? Bem, digamos que eu vim aqui... Vim aqui para oferecer uma solução. Uma solução? Vim oferecer? Me desculpe, padre, mas eu realmente não entendo nada. Conheço uma família, Azucena. Uma família com boa situação financeira que quer adotar uma criança. É, um dos meninos da paróquia. Bem, e o que eu tenho a ver com isso? Nenhum daqueles garotos é da minha família? Não, não. Não é nada disso, Azucena. Eu parei para pensar e achei que seria melhor que esse casal, em vez de querer adotar um dos meninos que já estão bem crescidinhos, adotassem o filho da Joana. Assim que nascesse. O que é isso? Dito, realmente, eu não sei o que dizer, porque... Porque, bem, é... Na verdade, eu não entendi muito bem e... Bom, eu não sei... Eu sei que você me entendeu, Azucena. E eu quero esclarecer, Azucena, que eu não vim aqui como padre da paróquia e nem representando a igreja. Eu vim como amigo, mulher. E entendo a sua posição, porque esse filho é da Joana e você não pode tomar uma decisão por ela. Fique calma. Olha, eu mesmo vou propor a possibilidade a Ana, a Manuelzinho e a Joana. Pode ter certeza. Ah, sim? Eu acho que seria melhor, padre, porque... Para dizer a verdade, não sei quais são os planos dessa menina com essa criança na barriga e... Criança que virá ao mundo sem que ninguém esperasse, não é verdade? Foi por isso que eu vim aqui conversar com vocês. Azucena, espero que fique só entre nós, porque senão os meus superiores vão puxar as minhas orelhas. Azucena, acontece que eu conheço a Joana desde bebê. Claro. E seu esforço que ela fez para se superar, se esse casal adotar essa criança. Ambos vão viver melhor. Para o bebê não vai faltar nada. E por outro lado, Joana poderia continuar estudando, fazer a viagem para o exterior. O que me diz? Obrigado por vir. Ah, tá. Até parece que eu vim por você. Não sabe quanto eu gosto dessa menina. Mesmo sendo rebelde do jeito que é, o que na verdade é culpa sua. Não. Culpa minha não é não. Eu só a criei, não fui eu que fiz. Aham. E aí? Você não estava com pressa? Não tinha que sair voando? Como é que é? Não, espera. É que eu fico com pena de deixar ela sozinha. Mas eu tenho que ir lá em casa, né? Vai tranquilo. Ela está nas melhores mãos. Disso eu não duvido. Mas sabe o que é? É que eu quero consultar um amigo sobre a situação dela. Porque a gente não pode ficar de braços cruzados. Por que você não vai? Para que tanta explicação, Manoelzinho? Cruze. Seja o que for, o que você decidir vai ser o melhor para ela, não é? É como aquele ditado. Quando Deus não dá um bom pai, dá um bom tio. Eu não conheço esse ditado, não. Para combinar com você, sabia? Vai logo, Manoel. Manoelzinho, tchau. Adeus. Au revoir. Tchau. Bye, bye. Tchau. Vamos acordar ela, hein? Vai, tchau. Brandi? O que você está fazendo aqui? Como é que você entrou? Eu devia estar dormindo feito uma pedra, porque eu nem reparei que você estava aí. Tá. Calma, calma. Deixa eu entender melhor. Acho que devia acordar e dizer. Ai, amiga, você é linda, obrigada por vir, assim, não me sinto tão sozinha. Ou então eu devia dizer uma coisa assim. Meu Deus, Brandi, o que está fazendo aqui? Deita aqui, figura. Vem. Igual quando a gente era criança aí. E você era maiorzinha e ficava cuidando de mim. Um momentinho. Não é porque eu era maior. Não, era porque eu sou mais velha que você, tá? Você não podia ter escolhido uma hora melhor pra viver lá o meu sono. Sou ridícula. Te amo muito, amiga. Foi um prazer receber vocês aqui. Mas já sabem, logo vamos ter um menino nesta casa e eu quero avós e tios dando apoio, tá? Ah, não contem comigo, hein? Eu não tenho a menor cara de avô. Ora, faça a vontade da sua filha. Humbertinho, diga ao seu pai que cara de avô não se pode esconder, a menos que seja avestruz. E você, meu genro, trate a minha filha bem. Você sabe que Deus está sempre vendo tudo. Não se preocupe, Amparo, sou um livro aberto. Até logo. Até logo, piloto. Obrigada. Obrigada pela visita. Ficou tudo muito bom, não é? Sabem o que a minha mãe disse? O quê? Pra ter cuidado com você, Desirê. Porque está de olho no meu marido. E você vira esse cafezinho e você vai tomar tudo, tá bem? Toma, toma. Brand, eu não quero que você fique se preocupando tanto comigo. Nossa, até parece que eu tive que comprar o café em outro país. Não foi assim. Eu trouxe da revista, Joana. E tinha chazinho e tudo, que tal? Eu sabia, meu amor, que nessa pensão você não ia ter nada pra tomar. Brand, será que você não vai ter problema com isso? De ter pego uma coisa sem ter pedido? Ai, Joana, deixa de drama, por favor. Também não é um computador, é só uma garrafa térmica. E eu não vou roubar, eu vou devolver, amiga. Aliás, se meu chefe souber que é pra você, não vai ter problema. Como assim? Como é que é isso? Que se o Maurício souber que é pra mim, ele não vai dizer nada? Ah! Até tratar ele de Maurício. Ai, não vem com essas gracinhas. Brand, para de palhaçada. É sério, eu quero saber que história é essa de que se fosse pra mim, qual é o lance? Me diz. Bem, em primeiro lugar, manda um recadinho, tá bom? E eu vou contar do jeito que ele disse, Joana. O que eu quero é que, quando estiver com ela... diga a Sol que eu estou disposto a ajudá-la. Que seja qual for o problema dela, me tocou, me tocou, é isso, é isso. Simplesmente, diga que eu vou, que eu vou ajudá-la. Alô? Alô? Joana, aqui é a Brande. E a Joana? Alô? Joana? No fim das contas, não foi doloroso, não é? Sobre o quê? O almoço com a minha família. Ah. É, o seu pai estava muito comedido e... Acho que quem exagerou foi sua mãe. Por quê, meu bem? Para por quê? Aquele comentário que fez sobre a Desirê. Ah, que ela está de olho em você. É. Para mim, ela pegou pesado falando isso na frente da própria Desirê. Ah, meu amor, a Desirê e minha amiga, somos íntimas. Além disso, eu não creio que tenha se importado. Quem não deve, não teme, não é? É, isso é verdade. Meu pai e Alfredo caíram em cima de mim por causa do filho. Reparou? Imagino que você saiba o que está fazendo, Carlota. Eu não sei, talvez devêssemos pensar melhor. Ah, não, Maurício, você concordou? Você vai dar para trás agora? Agora não. Está bem, se é assim importante para você, é... Para você também vai ser. Você vai ver. Olha, toma isto. É bom para dor de cabeça. Nossa, que dor de cabeça horrível. Parece que está explodindo. Com esse remédio vai passar. Você levou na brincadeira, Carlota? Mas o comentário que a sua mãe fez me deixou muito triste, profundamente ferida. Ah, Desirê, você já conhece minha mãe. Ela é a mais paranoica deste mundo. É desconfiada, controladora. Não liga, não. Carlota, como eu não vou ligar para ela? A sua mãe está insinuando que eu sou capaz de atacar o marido da minha melhor amiga. Isso é grave, Carlota. Grave seria se eu pensasse assim, já que sou a mais interessada, mas mamãe não. Você sabe que eu seria incapaz de olhar para o Maurício com outros olhos. Você sabe, não é? Amiga, claro que eu sei. Fica calma, por favor. Falando de outra coisa. Você lembra o comentário que fez na outra vez que... Bom, que nunca havia sentido orgasmo. Não sei, agora que está só, não tem parceiro. Por que não procura um profissional para te ajudar? Não. Eu só estou dizendo isso porque se resolvesse o seu problema e conhecesse outro homem, poderia pensar num relacionamento estável. Ai, Carlota, eu não quero falar disso, amiga. Ainda estou muito sentida com o comentário da sua mãe. Ah, Desirê, por favor, eu já disse. Você não vê como a minha mãe trata o meu pai? Ela não fala com ele, mas também não o deixa em paz. Parece que ela ainda é apaixonada por ele. Eu, sinceramente, não poderia viver assim, não mesmo. Eu gosto de um relacionamento normal, uma vida normal, um casamento sólido. Ah, e falando em solidezes, eu vou falar com o padre José. Você sabe, eu vou falar da adoção, antes que meu marido dê para trás, depois dos comentários da minha família. Bom, eu já vou. Tchau. Maldita velha Amparinha. Está acertando todas. Seja bem-vinda, Carlota. Fique à vontade. Obrigada, padre. Está tudo bem? É, digamos que bem. Eu vim falar da adoção. Ah, falou com o seu marido? Já pensaram bem? Bem, é, eu falei com ele e não estava muito convencido, mas... Bem, padre, agora que estamos sós aqui, eu vou contar. Nós não podemos ter filhos. Que pena, eu entendo. Isso acontece com muitos casais. É, eu sei, mas eu falei com ele e ele quer uma família. Eu também. E já que não podemos ter nossos próprios filhos, eu quero que seja o Rafaelzinho. Aquele que eu vi outro dia, o senhor lembra? É, é esse que eu quero. Olha, Carlota, eu estive pensando. E há outra possibilidade. Você se lembra daquela menina, fotógrafa? Aquela que tirou as fotos que você tanto gostou? Sim, por quê? Ela está grávida e é menor de idade. Bem, eu não sei se ela e a família concordariam com isso, mas acontece que ela é muito jovem para ser mãe e talvez, sabe, ela esteja disposta a dar o filho logo assim que nascer. Está bem? Claro. Claro, se você e seu marido aceitarem adotar uma criança recém-nascida. Hum? O que me diz? Como é que eu vou me acalmar, Manuel Ramon? Como é que você quer que eu não fique assim? Essas coisas acontecem todos os dias nesse país. As pessoas não se preocupam em fazer direito ao seu trabalho, poxa. Mas e essa impunidade, gente? Vendem remédio vencido, o outro pilantra passa dinheiro falso e também tem gente que quer ficar cobrando o dobro do valor das coisas e agora isso, a minha filha foi simplesmente fazer um exame médico para cuidar da saúde e desgraçaram a vida dela. Isso não é justo, Manuel. Tá bom, Ana, calma, calma, por favor. Não é justo. Não é justo, gente, que ninguém faça direito o que tem que fazer porque eu que sou uma simples professora de educação física dei um duro danado na vida para conseguir um diploma miserável e você sabe muito bem porque todos os dias você me vê acordando, meu irmão, tentando fazer o meu trabalho dignamente e eu preferia morrer antes de destruir a vida de alguém. Então eles vêm agora e tentam destruir a vida da minha filha e eu tenho que ficar de braços cruzados? Não mesmo! Ah, eu sei, eu sei, meu amor. Calma. Olha, Carlota, são tantos adolescentes que ficam grávidas e não estão preparados para educar essas crianças. Não tem dinheiro, nem tem capacidade emocional porque elas ainda são umas meninas, entende? Sim, sim, eu sei, padre, eu entendo. O problema é que eu estava com a intenção de adotar o garotinho. Não sei, isso me faz sentir mais segura do que começar com um bebê de fraldas, mamadeira... Olha, Carlota, o que eu posso dizer é a decisão de vocês. Se insistem em adotar o Rafael, vai ser melhor para ele. E se for o bebê da jovem que eu falei, talvez seja melhor. Bem, mas tem uma coisa, claro, eu ainda teria que conversar com ela. Mas pense bem, converse com o seu marido, está bem? Ô Brande, é melhor sair para casa, está tarde. Ah, está me mandando embora? Ai, quer parar? Ah, Joana, o que importa um dia, se é por você... Tá, mas também não vai aparecer nenhum monstro aí e vai me comer. Você não tem por que se preocupar. Ah, sim, mas quando eu era criança eu tinha medo, não é? Não, meu amor, quem tinha medo de monstro era você. Deixa de ser mentirosa, não tinha medo de nada que eu não podia ver. Fala o céu. Ah, tá, é verdade, Joana. Você tinha medo da polícia e daquele maluco que mexia nas latas de lixo na esquina. E do maluco, meu amor, você ria. É, é verdade. Acontece cada coisa na vida da gente. A vida toda eu. Ai, eu procurei não me apaixonar, não me envolver. Tinha um medo terrível dos homens e do amor. E aí surge alguém que mais parece um fantasma. Destrói a minha vida de uma vez só. Ah, vai ver que foi Deus que me castigou por eu ter sido tão orgulhosa. Joana, Deus não castiga. Muito menos um filho. Em todo caso, ele premiou você. Joana! Joana, filha! Joana Pérez, abre a porta imediatamente. Se não quiser que eu arromba, hein? Vai, fala com ela. Chega, chega, chega de palhaçada. Pode entrar. Ai, meu amor, como é possível que você prefira ficar aqui nessa pensão em vez de ficar na sua casa com a sua gente, Joana? Ah, porque você é o encanto. É o encanto. A primeira coisa que faz é entrar e criticar o quarto. Ninguém merece. Ai, meu amor, me perdoa. Ai, você sabe como é que é a sua mãe? Eu não sei onde eu tô com a cabeça, filha. Deve ser pela emoção de ver você bem, ver você sadia. Você se lembra de quando eu era criança? Quando você sumia e aparecia, primeiro eu te dava uma surra danada, depois eu te abraçava, cheia de culpa, te beijava e chorava. Que lindo, lindo, muito romântico, o que eu mais adoro que você fale no passado, é o que eu mais gosto. Ai, meu amor, não fique brava comigo. Eu já sei como ficou grávida. Você não teve culpa de nada, filha. Ah, então é assim tão fácil? Ah, não, não, eu sei, meu amor, eu sei como você ficou grávida, não se preocupe, não. Não é assim tão fácil, mãe. Você tinha que ter acreditado em mim. Tinha que ter acreditado, confiado em mim. Mas como, Joana, confiar cegamente, assim, acreditar que a minha filha é a virgem escolhida pra volta de Cristo? Não me peça tanto, pelo amor de Deus. É, mamãe, acreditar em mim cegamente, cegamente como meu tio Manelzinho. Joana, olha, vamos ser justos agora. Eu confesso que no início tive minhas dúvidas. De qualquer maneira, não temos que ficar vendo quem teve razão ou não. Ah, valeu mesmo, hein, engraçadinho, perfeito. Ah, Joana, Joana, dá licença, Brandi. Olha, meu amor, escuta bem, você tá magoada, não tá? E pra cuidar dessa mágoa, você tem que conversar, tem que se comunicar, dialogar, entender as razões de cada um, por que cada um se comportou como se comportou. O importante agora não é quem teve razão, Joana. Então, olha só, vamos te fazer uma coisa. Eu vou deixar vocês duas sozinhas aqui pra conversarem, pra dialogarem, tá bom? E se entendam perfeitamente. Brandi, vai comigo lá pra fora, não vai? Claro, claro que sim. Se for pra vocês dois se entenderem, eu vou com você até o fim do mundo, Manoel. Então tá, legal. Calminha. Ah, dialogar, tá? Tchau, tchau. Minha filha... Filha, mas, mas, meu Deus, em que cabeça entra que uma menina fica grávida e não sabe de quem é? Isso só acontece no cinema quando vem um disco voador de outra galáxia ou é tete engravida sem você saber, mas na vida real, filha. Ai, mãe, eu tava tão confusa, tão confusa e tão mal. E se nos momentos ruins eu não posso contar com você, então pra que eu posso contar? Porque você vive dizendo que eu fui uma louca a vida toda, tudo bem, eu entendo, mas, mas não. Ai, filha... Eu precisei de você e você duvidou de mim. Meu amor, eu reconheço que me confundi, mas foi por medo, por medo de você repetir a mesma história. Você não entende que se, se tem uma coisa que eu não quero pra você é que repita a minha história, eu quero uma história diferente pra você, filha. Mas eu acho que não vai ser possível, dona Ana. Não vai ser mesmo. Ai, mãe, eu passei. Eu passei a vida toda tentando fazer você feliz. Tentei ser a menina perfeita. Mas o destino fez uma maldade comigo, por isso acho que você tá com falta de sorte. Falta de sorte, minha filha, meu Deus. Não, não, filha, de onde você tirou isso? Você é a minha bênção. Eu dou a vida por você, filha. Eu não acredito, mãe. Não acredito. Porque parece que eu valia a pena se não fosse pra cama com um homem. Mas foi só acharem que eu tinha ido pra cama com um e botaram tudo a perder. Por favor, Joana, o que você quer que eu faça? Que eu me ajoelhe, que eu peça perdão pelo resto da minha vida? Como é que eu faço pra você entender que eu tô arrependida? Como é que eu faço pra você entender que apesar do que você fizer, meu amor, faça o que fizer, eu sempre vou te amar. Porque você é minha filha querida, você é minha filha bonita, minha luz. Lamentavelmente, nem todo mundo tem como você a verdade bem clara diante dos olhos. Alguns precisam de uma boa surra de vez em quando pra ver se aprendem. Você não é a filha que eu queria, você é a filha que eu quero. E essa foi uma grande lição pra mim, meu amor. Eu quero que você entenda que faça o que fizer, decida o que decidi fazer com a sua vida de agora em diante. Você tem que contar com a sua mãe pra defendê-la, nem que você queira se atirar de um barranco. Conte com a sua mãe que ela vai se atirar atrás de você. Então, como ficamos? Como assim? Você tá pensando o quê, mãe? Tá pensando que pode pisar numa margarita de manhã, chegar de noite, jogar três gotinhas d'água, dizer três palavrinhas e esperar que em três dias a margarita volte a florescer? Não, mamãe. Você sempre me deu forças, mas agora você me decepcionou. Ai, meu amor, eu te dei forças, mas quem foi a forte sempre foi você. Minha fé, meu apoio sempre foi você. Não, não, eu tô tão confusa. Eu queria que você entendesse como é difícil, Kiki. Mãe, eu passei a vida toda sendo a mãe da minha mãe. E acontece que no dia em que eu preciso ser a filha, porque é a minha vez, você não tá nem aí, então eu tenho que buscar carinho em outra pessoa. Ah, Joana. Ah, esquece, mãe, esquece, esquece. Filha, quem é essa outra pessoa que te deu carinho? Mãe, eu não quero falar disso agora, tá? Isso não, olha, a questão é que... é que você me envergonhou. Você se deu ao trabalho de me envergonhar na frente de todo o colégio, na frente de todos os meus amigos. Eu aposto que foi só pra limpar sua reputação. Ai, Joana, meu Deus, eu nunca fiz isso. Mãe, olha, quer saber? O motivo pelo qual você fez isso realmente não me importa, não me interessa. O problema é que... é que você me fez ser desagradável pra todos, mamãe. Me humilhou na frente de todos. A primeira coisa ruim da minha vida é quem fez foi você. Eu não, foi esse médico que engravidou você por engano, foi ele. Ah, mas você não tinha nada que ficar falando isso na frente de todo mundo. Ai, calma, filho. Pelo amor de Deus, você não me conhece mais. Você acha que eu fiz isso de propósito? Você não sabe como é que eu sou? Falta um parafuso. Ah, não, que ótimo, que ótimo. Então a Joana tem que aguentar. Como a Joana entende, então ela vai ter que entender agora. Mas eu não quero entender, mãe. Que droga, eu não quero entender, não quero. Eu não quero, mãe, eu não quero. E sabe por quê? Porque você acabou completamente com a minha reputação. Em todo o colégio. E nem que você lave mil vezes, mãe, não vai poder limpar a sujeira que você fez. Porque não dá pra voltar atrás. Então eu não tenho mais nada de ser, filha. Quanto mais me desculpo, mais me afundo em meu próprio engano. Você tem todo o direito de me odiar, me desprezar, se você quiser, mãe. Você não pode acabar com o amor que eu sinto por você. Você não entende, filha, que tudo que eu faço, eu faço por você. Você me culpa de ter, não sei, de exagerar ou proteger você. Ou me culpa por ter tentado limpar a sua honra no colégio. Eu sei que isso é bobagem, mas foi isso. Mas o que você não pode tirar de mim é o amor imenso que eu sinto por você desde o primeiro dia que eu vi seus olhinhos, filha. Não me tire da sua vida. Deixa eu ajudar você, por favor. Oi, vó. Não perca a sua meta de vista, Joana. Não perca a sua meta. Não perca a sua meta. Mas como é que eu faço pra não perder, Maurício? Como? Mas nada. Isso é uma coisa que você já conseguiu. Uma coisa que você já conquistou. E então isso é uma coisa que pode até mudar a sua vida. Ah, eu sei, mas o problema é que... Não, não, mas nada, nada, nada. Não se renda. Você não parece uma menina frágil que não luta pelo que quer? Não, eu sempre luto pelo que eu quero. Pois então, então. Você pode estar passando pelo que está passando, mas nunca perca a sua meta de vista. Por que será que eu não consigo esquecer suas palavras? Por que será que eu não consigo te esquecer? Ai, chega, Joana, chega. Usa a cabeça pra pensar em outra coisa, além do Maurício. Porque ele tem a vida dele e você tem a sua e não vai misturar as coisas. Em que problema você se meteu, hein? Ele não pode fazer nada por mim. O senhor acha que eu mereço? Não pode fazer isso, senhor diretor. Olha, o senhor não pode me dizer isso. Essa bolsa era tudo pra mim. Era minha vida. Sinto muito, Joana. Nessas condições, tenho que informar a Universidade de Los Angeles sobre a sua situação. E sugerir outro. Com respeito a você, eu acho melhor você sair deste colégio. O que? Não, isso... Isso não pode estar acontecendo. O senhor não pode estar me dizendo isso. Essa bolsa é minha. Eu ganhei. Na realidade, eu tenho que sugerir outra pessoa. Não. Não, não. Fica calma, fica calma. Isso não é possível. Isso não pode estar acontecendo. Meu Deus, isso não pode estar acontecendo comigo, não. Não, isso tem que ser mentira. Isso não pode estar acontecendo. Joana, olha como você está descontrolada. Escute o que eu digo e aceite meu conselho. É melhor que você saia deste colégio, tenha o seu filho e depois poderá recuperar o tempo perdido. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Armando? Como está se sentindo? Com um cafezinho? Não, eu já pedi pra Inês trazer um. E aí, correu tudo bem no almoço de ontem? Bom, teve problemas de gastrite ou teve uma úlcera nervosa? Foi muito melhor do que eu esperava. E a fotógrafa? O que é que tem ela? Não, nada. Eu acho melhor começar o dia falando de uma jovem do que da Amparo, do Rogério, da família da sua esposa, não acha? É isso. É isso aí. Calma. Espera aí. Fica assim. Fica assim. Espera aí. Essa é a foto perfeita, meu amigo. Chama logo. Quem? A fotógrafa? Quem mais podia ser? Pra ela imortalizar essa pose de homem apaixonado que olha para o futuro. Que tal? Executivo com visual de poeta, visitado pelas musas românticas. Ou melhor, visitado pelo cupido, o deus do amor. Joana, o que foi? Joana! Não é justo, Lili. Não é justo. O que aconteceu, Joana? O que foi que o diretor te disse? Ele me expulsou do colégio, Lili. Perdi minha bolsa, perdi tudo. Olha, Armando, eu vou acabar brigando com você, hein? Não. Você cismou com essa história de romance com a fotógrafa e vai ficar delirando com isso? A gente tem que se divertir, porque lá fora está cheio de fêmeas. Diz isso pelas flores que Enriqueta distribuiu? Maurício, a pessoa que inventou o feminismo devia estar presa. Isso é uma praga, rapaz. Eu sei como as mulheres reagem quando recebem um buquê de flores. Eu sei. Se derretem. Isso é matemático. Isso não falha, meu amigo. É, mas vem uma mulher como a Enriqueta. Claro que tem o cérebro lavado pelas feministas. O que ela faz? Se derrete. Se derrete igual a todas as mulheres. O problema é que disfarça. Porque em vez de vir agradecer como uma coelhinha, não, não. Ela distribui todas as flores com as colegas da redação. Não, peraí, isso é sujeira. É mais divertido falar disso do que... Do que de brincos, não é? Eu aposto que vai devolver com um buquê de rosas. Agora que você falou do brinco, Armando, eu... Eu não sei, não. Eu acho que ficou no bolso da calça. Como é que é? Não, Maurício. As provas devem ser eliminadas. Mas que provas? Não tem nada de prova, Armando. Pelo amor de Deus. Eu não tenho nada a esconder. Eu estou dizendo isso porque eu não sei. A Carlota... Você já imaginou se agora eu tivesse problemas com a minha esposa por um mal entendido? Tomara que a Carlota não encontre esse bendito brinco. Acham que só porque eu sou uma simples professora de educação física num colégio particular, eles podem fazer comigo o que quiserem porque eu não vou saber me defender. Mas eles estão errados. Porque eu sou muito pacífica até que alguém... O que foi, meu amor? Ai, mãe. Me desculpa, mas é que eu não estou me sentindo bem. É sério, não dá. O que é, meu amor? Você é uma atleta, é uma jogadora de primeira. Como é que você já está cansada? Ô, mãe... Você não está enjoada, não? Mãe, isso não vai dar certo. Fica quieta aí. Mãe, não bate em mim. Eu não quero que você diga isso, viu? De alguma maneira a gente vai solucionar isso, viu? Que coisa. Mãe, o diretor me disse que eu perdi a bolsa. O quê? É, mãe. Eles não podem ficar mandando pra lá uma estudante grávida. Eles vão escolher... Eles vão escolher outro estudante. E pronto, acabou. Chega. Meu amor, mas que outro estudante? Ninguém merece essa bolsa tanto quanto você. Mãe, o fato é que se... Se eu mereço ou não mereço, isso não tem a menor importância, sabe? Eu já perdi, entende? Eu perdi tudo. Todos os meus sonhos, todo o meu trabalho foi em vão. Ah, então você sabia que o diretor queria que eu saísse do colégio? Joana, eu fiquei pensando... O dia todo eu fiquei pensando em tudo isso que aconteceu. Inclusive hoje eu estive naquela clínica onde destruíram a sua vida. Eu acredito, filha. Eu tô convencida de que nós podemos lutar contra o que o diretor quiser fazer. Mas com essa gente da clínica eu tô achando que nós estamos perdidas. Eles desapareceram com todas as provas de que você esteve lá. É, mãe. Pior que é. Agora realmente não podemos fazer nada. Temos que ficar quietinhas e só. Eu sei que... Que eles não vão assumir a culpa do que fizeram comigo. Não vão mesmo. É, bom... Inclusive quando... Quando eu tava no ônibus pro colégio... Eu fiquei pensando em tudo isso e... De repente percebi que a solução a gente não vai achar com essa gente da clínica. Com ninguém, filha. A gente tá sozinho. Também pensei em você. E nessa situação injusta que você tá vivendo e... Filha, eu quero te fazer uma proposta. Claro, mãe. Por favor, fala. Logo agora que eu tô tão confusa, o que você disser eu vou fazer. Eu acho que você não deve ter esse filho. Não ter o filho? É, meu amor. Eu sei que isso é feio, mas... Filha, eu... Eu pensei muito. E isso que aconteceu com você foi como um estupro. Você não teve culpa. Não é justo que você se destrua por isso. Tá, mãe. Mas não ter é como... É como... Pois é, mas é que ainda não... Não é uma criança. É um grupo de células se reproduzindo. Além do mais, você não imagina quantas mulheres passam por isso. E engravidaram sem ser por estupro. Filha, inclusive eu conheço uma que mora aqui no bairro. Ela mora aqui e conhece alguém de confiança. Eu vou falar com ela. Você acha? Sim. Eu acho, meu amor. Fique sabendo que eu era a primeira a dar pulos de alegria, imaginando você embarcando naquele avião, vivendo em outro país. Só que agora, simplesmente, eu não posso suportar que você tenha que perder tudo o que você procurou depois de ter lutado tanto pra ter as suas coisas. Não é justo, filha. Além do mais, você não provocou isso que tá acontecendo. Não é justo. Eu sei, mamãe. Eu sei que não é justo, mas é que... Não, meu amor. Olha, é só não ter esse filho. Olha, em um mês ainda não se formou nada. Assim acaba o problema. Podemos tentar falar com a Universidade dos Estados Unidos pra que você não perca essa bolsa. E se não for essa, tem outras. Porque você... Você merece tudo na vida. Você merece tudo. Vai ter tudo na vida. Ô, mãe, mas eu não sei. Ai, meu amor, calma. Não tem que pensar mais nesse assunto. Tem que tomar a decisão. Isso é a primeira coisa que tem que fazer agora. Não se fala mais no assunto depois. Chega, pronto. Essa história não tem que sair daqui. E... Isso vai ficar só entre você e eu. Bom, eu vou resolver tudo. Vou ver... Vou ver tudo. No dia que tiver que fazer, você faz. E eu te levo. Depois a gente dá as explicações necessárias. Meu amor, nem toda gravidez chega até o fim. E sendo assim tão jovem... Pode acontecer. Isso é uma coisa normal. Por causas naturais, isso pode acontecer, Joana. Eu pensei muito e isso que aconteceu com você foi como um estupro, Joana. Você não teve culpa. Não é justo, filha, que você se destrua por isso. É só não ter esse filho. E em um mês ele ainda não se formou, Joana. Meu amor, você não tem que pensar mais nesse assunto. Olha, você tem que tomar a decisão. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. E não se fala mais nisso, tá? Chega. Ai, não quero pensar. Não quero pensar. Ai, Maurício, perdi a meta de vista. Aquela que você disse tanto pra não perder de vista. Ai, agora eu não sei o que fazer, não sei o que fazer. Tô tão confusa. Não se renda. Você não parece uma menina frágil que não briga pelo que quer. Não, eu sempre brigo pelo que eu quero. Muito bem, então. Vamos, apesar do que estiver passando, nunca perca a sua meta de vista. Ai, chefe tóxico, como eu gostaria de falar com você. Me senti protegida. Tão protegida como eu me senti naquela noite. Naquela noite em que dormi na sua sala. Será que você pensa em mim? Cadê o brinco? Onde é que se enfiou? Aqui está. Este é o brinco. Aqui está, Salvo. A salvo de interpretações erradas. Para dizer a verdade, nem eu mesmo sei interpretar essa sensação que eu tenho me lembrar de você. Parece até que sua lembrança está dentro de mim. Como você está, menina? E como eu gostaria de rever você. Vai, corre para ele. Aquele senhor vai ser seu pai. Você! Você vai ser meu pai? Vai lá, vai falar com o Maurício. Não fique com vergonha. Oi. Oi. Por favor, um está igual o outro. Assim não vão conseguir se comunicar. Senhor, quer brincar com a gente? Eu? Não, 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 não. Ai, por favor, seu de la Vega. Qual o problema? Brinca um pouquinho. É que eu não estou nem com a roupa adequada. Não importa. Ai, o que é isso? Não importa. A gente joga um pouquinho com as crianças, não tem problema nenhum. Também você não vai se sujar todo, nem vai manchar suas calças, né? Bom, tá, vamos jogar. O senhor vai jogar! O senhor vai jogar com a gente e ela com vocês! Rafael? Rafael? O que você tem, meu bem? Está quieto, pensativo? Não, estou bem. Tá bom, então vai dar a mão ao Maurício. O que houve? O que você tem, menino? O que houve? Eu estou feliz porque vai ser o meu pai. Ora, isso não tem nome, Carlota. Que tipo de manipulação é essa? O que está querendo? O que houve, meu amor? O que foi? Não gostou do menino? Esse não é o problema, Carlota. Como é que eu vou saber se eu gosto do menino ou não? Se é a primeira vez que estou vendo ele? O que é isso? Tenho que escolher como uma roupa ou um carro? Não, Carlota. Você trouxe esse menino sem me consultar. Eu estou entre a cruz e a espada. Não, não. Um minutinho, Maurício. Isso estava mais que decidido. Eu disse as minhas intenções e você aceitou. Não, não, não. Não é bem assim, Carlota. E você sabe. Eu, eu, eu... Tudo bem. Eu aceitei a ideia de adoção. Eu o considerei. Mas daí aparecer aqui com esse menino sem que eu tivesse visto é inadmissível, Carlota. E tem diferença antes ou depois? Não é nada. Eu estou de mãos atadas, Carlota. Não posso escolher. Para você é pouco. Ah, e você acha que filho se escolhe, Maurício? Não, meu amor, não. Nasce e aceitamos. Eu sei que alguns têm sorte. Outros vivem cheios de lágrimas. Além disso, foi você que disse que o amor também nasce, ou não? É, nasce, nasce, nasce sim, com certeza. Ele nasce quando a gente tem disposição de amar. Quando a gente quer amar, mas não sob pressão. E muito menos a força, Carlota. E eu pressiono. E ainda aparece com esse menino como se exibisse um prêmio. Olhando para ele com esse sorriso irresponsável. Irresponsável, Maurício. Você não entende nada. Não vou perder o meu tempo, Carlota. Não, não, não. Pode ser que não entenda. Mas já pensou se acontecesse o mesmo com o filho que queria ter com aquela estranha? Hã? E ao vê-lo não sentisse ele seu? Carlota, não é o mesmo. Então não compare. Isso foi um golpe baixo. Não, meu amor, não. Era assim que eu teria me sentido. Eu teria rejeitado do mesmo modo. Meu Deus, já falamos sobre esse assunto bastante. Você disse que ia aceitar a minha ideia de adoção, não? Então não me decepcione. Bom, eu queria saber, Ricardo, se podemos nos encontrar no bar que tem aqui perto da minha revista. Sim, sim, eu gostaria para conversarmos. Minha secretária me contou que você esteve aqui me procurando. Tá bom. Ok, Ricardo, certo. Te espero. Com licença. Tá. Será que custa tanto trabalho me dizer o que tem para me dizer? Por que você está com muita dificuldade para tocar num assunto? É, eu sei que você marcou comigo aqui porque achou estranho eu procurá-lo na redação. Você costuma me telefonar, não é? Uhum. Bom, pelo fato de você ter ido lá, eu imagino que seja alguma coisa importante. Bem, olha, realmente eu pensei muito. Se devia dizer para você mais, imagina depois do que aconteceu. Olha, eu, eu já estou começando a me preocupar. É que é uma história incrível. É. Eu acho que depois de passar o que eu passei, eu já estou vacinado contra essas histórias incríveis. Aham. Você acha? Bem, lá vai. Eu vou começar pelo final. Eu quero que saibam que em algum lugar desta cidade existe uma mulher que está esperando um filho seu. Inseminaram outra mulher no mesmo dia em que fizeram a inseminação em Rosa Andrade? Isso. Aquela enfermeira fez uma confusão. Imagina. Acontece que na clínica, cada médico tem uma pasta de uma cor diferente para diferenciar cada paciente. Eu não estou defendendo ele. Não é isso. Mas o Mitilina não conhecia Rosa. Ele só sabia que tinha que realizar uma inseminação. Deus. Bom, mas se ele se confundiu, como inseminaram as duas? É, isso. E só descobriram quando a menina foi embora. Mitilina tentou esconder o erro dele, inseminando a Rosa como estava planejado. Ele pensou que ninguém descobriria. sem dúvida, ele achou que essa menina não ficaria grávida. E que ninguém saberia de nada. Meu Deus. É, eu. Eu sinto muito, Maurício, de verdade. Que vergonha. Sabe, eu estou até sem jeito. Eu pensei... Muitas vezes, se eu devia dizer pra você, mas... Por quê? Por que eu não deveria? Imagina. Mesmo que isso implique numa ação legal de sua parte contra mim e contra... a clínica. Meu amor, em alguns países o aborto é legal. Mas mãe, isso... Isso não seria como matar alguém? Ai, meu amor. Não, filha. Não, não, não. Porque ainda não é gente. É só um conjunto de células se reproduzindo. É por isso que você tem que fazer logo. Não, peraí, peraí. Não me deixa mais nervosa. Eu preciso ter certeza disso, mãe. Por favor. Será que você não entende que pra mim também não é fácil? Mas mãe, é que eu ainda não sei. Mas e no seu caso? Hein? Você tinha a mesma idade quando ficou grávida. Não foi? Olha, olha, então eu quero que você seja bem clara comigo. Você não pensou em não me deixar nascer? Você não pensou que eu era só um monte de células se multiplicando? Não, não, não. Para um momento, Joana Pérez. O seu caso e o meu são completamente diferentes. Ué, mas em quê? Como é que você pode dizer isso? Como podem ser diferentes, mãe? Você queria ter um filho na minha idade? Não, Joana, mas no meu caso eu procurei, filha. Eu procurei. Eu andava com a cabeça, não sei, nas nuvens, pensando que o mais importante na vida era estar apaixonada. Eu jurava que estava apaixonada. Imagina, filha. E achava que o mais importante na face da Terra era demonstrar esse sentimento. Era tão ingênua, tão imbecil. Quando a realidade é que o problema é que as mulheres também, nós também temos vontade. E as mulheres também têm excesso de hormônios. Então, em vez de ficar justificando isso com, não sei, com um romantismo barato, o que alguém te vinha fazer é sentar e explicar qual é a diferença, minha filha, como os homens fazem, desde que são pequenos, entre o romantismo, entre o amor e a vontade. Entendeu? Mãe, você já explicou. Tudo bem. É, meu amor. Foi por isso. Foi por isso que você conseguiu batalhar. Foi por isso que você conseguiu se defender na vida sem acreditar em promessas vazias, querida. Eu não posso aceitar, filha. Por isso mesmo, eu não posso aceitar, filha, que você tenha que carregar essa cruz, filha. Não é justo, Joana. Quer dizer que eu fui uma cruz para você? Joana, meu amor, você ficou maluca? Como é que você pode dizer isso? Você é a pessoa mais importante que eu tenho na vida. Tá, mãe, mas é que sem mim a sua vida poderia ter sido muito diferente, não é? Claro que teria sido diferente, filha. Tremendamente vazia e sem sentido. Não, mãe, escuta. Você podia ter estudado, não estaria dando aula num colégio. Não. Eu sei que quando eu nasci, você teve que começar a trabalhar. Não, Joana Pérez, não compare porque não tem nada a ver, filha. Você queria saber a verdade, por isso eu aceitei e estou aqui. Mas agora você tem que me escutar, filha. Sua vida e a minha não tem nada de igual. Eu não tinha um futuro diferente do que eu tenho agora. Eu nunca me destaquei em absolutamente nada. Eu nunca fui boa aluna, a única coisa em que eu me destaquei. Eu só servia mesmo era para atiçar os homens. Você acha quando que eu ia ganhar uma bolsa? Ou sair desse bairro, meu amor? Nunca! Agora você tem uma vida muito diferente, meu amor. Você tem todas as possibilidades. Sua vida tem que ser cheia de vitórias e de sucesso. Não pode ser igual a mim, esquece isso. Foram duas mulheres que ficaram grávidas de você. Rosa? Bem, perdeu o filho. Mas a outra mulher... A outra mulher tem um filho meu na barriga dela. Meu filho. Ricardo, é o filho que eu sonhava. Meu filho, meu filho está vivo. Sabe o que isso significa, Ricardo? É uma oportunidade. É a minha única esperança. Ricardo, eu ainda posso ser pai. Meu Deus, não. Não, não. Isso é impossível. Olha, eu pensei que tivesse chateado comigo. Aborrecido. Mas como aborrecido? Ai, meu Deus. Eu não entendo. Em qualquer país do mundo, nos processariam. E com esse dinheiro, você poderia viver o resto da sua vida. Não, não. Eu posso viver o resto da minha vida só com a notícia que você acabou de me dar. Não entende? Não, não entendo. E sabe por que não? Porque isso foi por causa de um erro, entendeu? De uma irresponsabilidade. Vendo tudo sobre esse ponto de vista, o fato de vocês perderem o meu sêmen e eu não ter mais a possibilidade de ter filhos também deve ser culpa de alguém, não? Não, não. Mas é claro que não. Isso foi um acidente. Isso não é um... Isso é um milagre, Ricardo. Não compreende? Uma última esperança, uma mensagem, um sinal. Eu sinto muito por essa moça, mas eu não posso ver o que aconteceu como uma tragédia porque ela é a única chance que me resta. A única possibilidade que eu tenho de ser pai. E se for o destino? E se a gente tiver que passar, goste ou não? As três. As três grávidas. As três sozinhas. Ai, filha, mesmo que fosse assim como você disse, se fosse uma espécie de destino, mais uma razão para termos que mudar. Mais uma razão para nos revoltarmos, filha. Não pode ser assim, não podemos. Não podemos nos render agora. Entenda de uma vez. Essa mulher é muito jovem. Jovem. Era o seu primeiro exame ginecológico. Entendeu? Eu realmente duvido que essa menina queira ter esse bebê. Como? É isso. Isso mesmo que escutou. Devido às circunstâncias, eu acho que essa menina não quer ter esse filho. Chega, mãe. Chega. Chega. Essa decisão eu quero tomar sozinha. Não sei, mas é que eu estou sentindo uma coisa estranha aqui por dentro. É como se alguma coisa distante de mim estivesse me dizendo o que eu tenho que fazer. É horrível o que você está dizendo, Ricardo. Horrível, mas real. Pense, Lourice. Pense em qualquer família humilde ou com dinheiro. Imagine se acontecesse isso. Agora me diz. Uma mulher jovem fica grávida sem ter feito nada. Não, e além disso, ela diz ser virgem. Como? Está vendo? Compreende? Olha, se fosse a minha filha, eu faria tudo o que fosse possível para que as coisas voltassem à normalidade, Maurício. Olha, Maurício, sinceramente, lamento. Eu sinto muito de verdade. Isso já está se tornando um costume. Eu sei. Você sabe que eu tenho tentado ajudar você, mas as coisas não deram certo. Eu nunca pensei que perderia tantos... tantos filhos. não pense assim. Quando você soube dessa mulher? Foi ontem. Bom, talvez ainda tenha tempo, não é? Quem sabe ela ainda não tomou nenhuma decisão. Não, Maurício, por favor, de verdade, não pense mais nisso, por favor. Mas, espera aí, como não? Claro que eu tenho que pensar nisso, Ricardo, e minha única possibilidade. Ricardo, quem é essa mulher? Qual é o nome dela? Joana... Joana... eu tenho uma cama para me proteger, mas... mas eu também. Eu sei que se você pudesse voltar há um mês atrás e apagar tudo o que está acontecendo, voltaria, eu sei, mas... mas não, mãe. Não, porque... além de me ensinar que não existe príncipe encantado, também me ensinou uma coisa que se chama amor incondicional. Meu amor... Eu sei que... apesar da raiva que eu senti porque você disse pra todo mundo no colégio que eu estava grávida, você fez isso pra me proteger, porque... porque essa era a sua maneira de demonstrar que você me ama, que me ama muito. É claro que te amo, não são só palavras quando eu digo que você é a pessoa mais importante que eu tenho na vida. Então, mamãe... se eu sou a coisa mais importante que você tem na vida, eu estou aqui sem que você me procurasse. mesmo que você e eu sejamos tão diferentes, eu estou passando pelo mesmo que você. Então, por que eu tenho que fazer uma coisa diferente do que você, mãe? Minha Joana... Eu... eu... eu já te disse... Eu sei o que você me disse. Eu sei o que você me disse. Mamãe, você podia ter escolhido um caminho muito diferente. Que era eu não nascer, era o caminho mais fácil. E você sabia muito bem que aquele homem que te engravidou, ele nunca ia se casar com você, ele não ia se responsabilizar, mas... mas você foi valente. Você deu duro. E é graças a você que eu estou aqui, que eu estou viva, que eu respiro, que eu estou aqui falando com você agora. Você é a minha vida. Eu não posso fazer outra coisa, mãe. Eu não posso encarar a vida de outra maneira, mãe. Eu não posso. Eu só sei que esse filho vai nascer. Bom, se essa é a sua decisão... Eu vou precisar do seu apoio, mãe. Minha filha, você é tão grande. Obrigada, mãe. Obrigada. Quero saber quem é. Mas eu já disse que não sei. Essa menina veio e desapareceu. Eu já expliquei. Michelena pegou e destruiu a ficha dela, registro, tudo. Agora, na clínica, não tem nenhuma prova de que ela exista. A prova de que ela existe está dentro dela. E da mesma forma como eu comecei a sentir a vida de novo quando pensei em ter um filho, de que eu estive aqui, de que a gente passou por este mundo e deixou algo bom. Está bem. Chega, chega, Maurício. Chega, isso acabou. Não, não, Ricardo. Sim, acabou, Maurício. Isso não existe. Ricardo, você tem que me ajudar. Você tem que me dizer quem é esta mulher. Ai, não, não aguento mais. Estou completamente exausta. Eu sei. Tânia, por favor, leva o menino para dormir. Sim, senhora. Vem, filho, eu vou te dar a bênção. Você tem que pedir a bênção para eu dizer Deus te abençoe. Hã? Vai aprender, filho. Vai aprender. Vamos, Rafael, vem. Não vai ler uma historinha? O padre José sempre conta uma história. Ah, história. Tânia. Tânia vai ler. Não vai, Tânia? Sim, senhora. Claro, mas qual senhora? Porque nesta casa não temos livros para a criança. você inventa. Ou conta uma que já saiba. Se vira. Tá, não se preocupe. E, meu amor, amanhã eu vou comprar um monte de livros, tá? Pode ir. Vai, vai, vai se deitar. Obedeça. Vai, 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 vai. Vem, meu amor, vem. Vem. Vou te contar uma história linda. Que cara de velório é essa, Carlota? Eu pensei que estivesse eufórica por ter dado a luz sem ficar com estrias. Ah, meu bem, você tá tão engraçadinha, sabia? Estrias eu tô começando a sentir, mas é no cérebro. Ai, eu tenho minhas dúvidas, Desiria. Pra que que eu vou negar? Talvez tenha me salvado de engordar e de dar o peito, mas não sei se fiz certo. Carlota, já deu o primeiro passo. Não se atreva a olhar pra trás. Pense que o que você fez foi o melhor. Isso vai te ajudar. Eu garanto. Está bem. Está bem. Mitilena não tem alterações. Mas eu repito, Maurício, na clínica não há registro, nem provas, de que essa mulher exista. Mitilena, viu? Por isso, se eu tiver que fazer procurar em todas as ruas, em todas as avenidas, em todas as calçadas desta cidade, eu vou fazer. Eu tenho que achar esta mulher de qualquer maneira. Soube que acolheu em sua casa a mulher do Francisco. Desiria é amiga de infância da minha esposa. E com o sumiço do Francisco, ela não teve para onde ir. Nem você mesmo acredita nisso. Essa mulher é uma sanguessuga, se aproxima de qualquer um de quem puder chupar o sangue. Olha, acredite, eu queria falar com você, mas era sobre o Francisco. Então você não é o único que quer falar, porque eu também quero respostas. De mim? Meu filho está morto. Olha, eu sei muito bem que o meu filho tinha negócios de alto risco com você. Francisco era sócio da... Era não, é. É sócio da revista, como um eu. É. Mas você lhe devia dinheiro. Ele me disse isso. Francisco fez um alto investimento, mas isso ficou claro com a distribuição das ações. Mas eu não entendo aonde quer chegar, Elvira. Quero chegar à verdade de tudo isso. Também sei muito bem que esta revista também não está no topo do sucesso. Tem problemas com a distribuição, não é assim? Ah, problemas, mas... Problemas que estamos resolvendo, mas o que não entendo são as suas insinuações. Seja mais clara, por favor. Olha, eu não insinuo. Eu confirmo. Você é a primeira pessoa interessada no desaparecimento do meu filho. Ou talvez você saiba que o meu filho está morto e não quer me dizer isso. Então. O que foi, minha bela? Você está... Está tensa. É... Ansiosa. Eu estou, Rogério. Eu tenho coisas pendentes para resolver e... E olha que horas são. Eu tenho que... Calma, calma, Desirê. Que isso? Não vai ser possível. Pelo menos por enquanto. Não sei. Vem cá, vem cá. Calma primeiro. Se acalma. Fica tranquila. Senta. Vai, depois... Calma aí. Me dá licença um minutinho. Sim, quem é? Alô, papai. É o Alfredo. Calma. Fiquei para dizer que é a mãe do Francisco. A senhora Elvira Rojas está na sala do Maurício. A mãe do Francisco? A senhora Rojas na sala do Maurício? Mas você tem certeza de que é ela? Claro que sim, papai. Eu a vi. É a própria Elvira Rojas. E tem mais. Vem vestida de luto, papai. Francisco e eu compartilhamos muitas coisas na vida e você sabe, Elvira. Tudo bem. Eu agora tenho uma dívida com ele. Mas há poucos anos quando fizemos nosso primeiro negócio era ele que tinha uma dívida comigo mas isso nunca foi problema entre nós dois. Porque as dívidas sempre mais cedo ou mais tarde eram sempre quitadas. É, mas são muitas coisas, Maurício. Olha, não é somente o dinheiro. Agora, você colocou a víbora da mulher do Francisco morando em sua casa. O que você acha que eu penso disso? É... É uma forma de ajudar a Desirê. Não podia deixá-la na rua. Era na rua que ela devia estar. Esse é o lugar a que ela pertence pela vida que ela soube dar ao meu filho. Sim. E agora, você... Você a colocou morando em sua casa. O que é que você quer que eu pense disso, Maurício? Que eu continuo sendo o amigo de sempre do Francisco que eu estou velando por seus interesses e de sua família. Minha nossa! Mas a vida toda você não foi um santo. E eu sei muito bem o que a paixão por uma mulher pode fazer. E é por isso que eu sei que meu filho está morto. Porque tinha as duas coisas que condenam a vida de um homem. dinheiro e uma mulher bonita. E lealdade. Porque se tem uma coisa que ele sempre teve foi sua fidelidade pelos amigos e a lealdade pela gente que ele amava. Eu o conhecia muito bem, ouvira. Ele era como meu irmão. Por isso... Me dói. Me dói que você agora venha e duvide de mim. Por favor. Mas fique tranquila. não se preocupe eu entendo. Eu prometo eu vou fazer tudo o que for possível tudo o que estiver ao meu alcance para encontrar o Francisco. Ai, Joaninha obrigada muito obrigada por me trazer. Ai, você apareceu quando eu mais precisava eu estava tão atrasada. Tá bom, tá bom vai trabalhar coicinho. Tá bem. Se cuida, hein. Tchau. Joan, a propósito sabia que além do Maurício tem mais alguém preocupado com você? É, o Davi eu sei. Algo recado pra ele? Anda logo vai trabalhar. Tchau. Ih, Joana fala sério tu é uma figura hein. Anda logo vai embora daqui anda logo vai pra tua casa que é melhor que você faz tchau. Sol? Sol não sabe como eu tenho pensado em você. É verdade você não sabe como estou feliz em te ver, Sol não imagina como penso em você. É em mim? É sério? É, bom você conhece mais alguém que tenha fugido de casa e que tenha se escondido na redação da minha revista e que além disso tenha contado pra mim seus temores e seus sonhos não é só isso não ainda por cima ela roncou a noite toda. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Como está o sol? Eu vou subir e já conversamos, tá? Não, tudo bem. Eu não tenho pressa. Nenhuma pressa. Além disso, o dia está lindo. Tchau. É, não é por nada não mas é melhor eu ir embora porque você está ocupado tem que trabalhar e provavelmente... Você já tomou café? Porque eu não. Já, mas eu posso tomar outro cafezinho. Então, se quiser desligue como é que se chama mesmo a moto? Pitusa. Pitusa. Bom, então aqui na esquina tem um café. Ah, tá legal, tá legal. E o capacete não vai tirar? Ah, é, é mole? É. Prontinho. Vamos? Tudo o que fazem aqui é uma delícia. Eu aconselho que você veja o cardápio para ver se você come alguma coisa junto com o café. Ah, claro. Como quer o café? De qualquer jeito, tanto faz. Você pode facilitar para mim? Quer dizer, você quer preto, média com leite? É, com leite. Pode ser. Ótimo. Oi, Fred, como está? Tudo bem. Ah, por favor, um expresso duplo e um café com leite. É, só um minuto, já vamos atendê-lo. Obrigado. Bom dia, Maurício. Sente-se, eu levo seu café. Muito obrigado. E aí, já decidiu o que quer comer? Não, não, eu não estou com fome. Eu estou falando sério. Agora você não sabe que está perdendo. Vamos sentar. Aqui? Aham. Na última vez que nos vimos, você andava pelo mundo sozinha, com uma mala na mão. Pois é, e depois eu me senti muito mal por não ter conseguido ajudá-la. é assim, inclusive, eu estou convivendo com o sentimento de culpa. Mas por quê? Você também não me fez nada. É, que eu sei que você é menor de idade e esta cidade não é muito amigável, digamos assim. Não, não me aconteceu nada. Não, eu sei, mas podia ter acontecido algo. Não, não me aconteceu nada, não esquenta não. Aliás, você conhece aquele ditado antigo, vaso ruim não quebra? Sim, com certeza eu conheço, mas eu acho que isso não serve para descrevê-la. É, eu voltei para minha casa. Que bom, ah, é? Sérgio. Ah, então significa que você resolveu o problema. Bom, mais ou menos. Mas, isso, isso, é incrível. O quê? Não, mais ou menos. Olha, quando eu me sentia perdido, você também, sempre coincidimos. você lembra quando me levou na sua moto para dar um passeio, Lembro, lembro. E, lembra quando se sentiu sozinha e foi parar na redação da minha revista? Bom, eu me sentia imensamente sozinho naquele momento. Ai, não vai me dizer que agora você também está mais ou menos. Pois é. Eu sei que não acredita, mas é... Ué, como assim? Bom, é, a questão é que, tem o mesmo problema, mas com uma esperança. Você mais ou menos se parece comigo? Bom, acontece que, que eu continuo tendo o mesmo problema. Mas eu entendi que não está nas minhas mãos. Ai, como é que eu vou explicar aqui? é que tem a ver com outra pessoa. É que eu entendi que eu... que simplesmente tenho que deixar essa pessoa, essa pessoa existir. Deixar ser. Deixar viver. É. essa é a minha esperança. Obrigada pelo café. Pelo contrário, eu é que agradeço pela companhia. Posso te confessar? Pode. Por alguma razão que eu não sei, você consegue que eu me comporte de uma maneira bem pouco usual. Que? Como é isso? É isso. vir aqui e tirar um tempinho para, não sei, tomar um café, conversar. Como explicar? Geralmente me veem como um homem muito obcecado pelo trabalho, com um horário rígido que não permite improvisos. É? É. E eu tenho que admitir que é. Tenho cada hora do dia calculada. É. Meu tempo é assim. Aí, você aparece por aí e estragou o meu plano. É. Me desculpe, não era a minha intenção. Eu sei. Eu sei, creia. Você não está fazendo nenhum mal com este improviso repentino. Mas, tudo tem o seu limite, né? É, eu também tenho que ir. A propósito, tem uma coisa aqui que te pertence. o meu brinco. Onde é que você encontrou? Pois é. Você lembra quando tomou banho na redação? Eu acho que quando você saiu, ele caiu. Ah, já é a segunda coisa que eu perco na sua revista. É. Espero que não perca mais nada. É. eu espero que você pelo menos conquiste sua felicidade. Eu também desejo o mesmo para o senhor, seu Maurício. Muito bem, senhorita, estou lhe deixando de volta onde encontrei. É, então agora eu vou botar o meu capacete. Porque antes eu esqueci de tirar, né? vai com ele. O que foi? Calma, calma, só o calma. Peraí, peraí, tranquila, tranquila. Peraí, tudo bem, calma, peraí. Eu não sou experiente, mas vou tentar. Calma. Com cuidado. Isso. Tudo bem? Pronto? Ai! Isso. Aqui está ele. Obrigada. Sol, eu quero que saiba que você tem alguém que gosta muito de você. Se cuida, tá, garotinha? Eu quero viver, o céu se derramo, e diz, dê que fazer se não estás aqui. Se cuida, eu quero viver. läuft aqui em casa, eu quero viver.